O que é o profissional que já entra em campo? É o árbitro de futebol, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, também tem um começo de carreira muito difícil. Geralmente nos campos de várzea, que são facilmente identificados por muitos detalhes, como os vestiários, a altura do gramado e a bilheteria. Opa! Bilheteria! Ok, ok, dá pra entender. Esse estádio fica no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, onde existe um projeto que atende a 200 crianças de 5 a 17 anos de idade. Um dos idealizadores é o árbitro conhecido no local como o Celomanto. A ideia do projeto de revelação surgiu de mim, um rapaz chamado Jim, que é o ministro do estádio, e outro pelo nome de Ronaldo. Daí surgiu essa ideia de três pessoas, aí eles aceitaram e a gente viu a realidade que esse projeto, esse trabalho que ia ter um ano e três meses. Daqui poderão ser revelados vários craques, mas o nosso assunto hoje é como descobrir novos talentos para apitar as partidas. Em Salvador e região metropolitana, quem faz isso é Rildo Góes, que também é um profissional formado na área. Nosso trabalho é um trabalho onde nós procuramos no futebol de várzea, pessoas que vêm apitando futebol sem nenhuma orientação. E nós que somos árbitros formados, nós trabalhamos em equipe procurando no futebol de várzea esses árbitros, porque eles apitam, às vezes descalço, com uma bermuda velha, com uma camisa que não é do padrão. A gente observa e convida eles para trazer algumas informações, algumas orientações. Ele conta em detalhes o que o incentivou a abraçar a profissão. Fui gandula, eu estava em um jogo lá na Fute Nova, naquela época eram duas bolas, e o doutor, a Imoré Moreira, que Deus o tenha, ele chegava para os gandulas e pedia para a gente fazer cera quando o time dele estivesse ganhando. Como se eram duas bolas, aí que nós pegávamos nas bolas, uma bola estava no campo, outra ia cair no poço na Fute Nova, que tinha um poço na Fute Nova, e demorava. Então, uma vez eu fiz cera, aí teve um árbitro daqui em Salvador, bastante conhecido, que ele chegou para mim e falou, gandula, joga a bolsa, não lhe tira o daí, viu? Aí eu fiquei naquele pânico, sem entender, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Aí eu peguei e fiz chamar a atenção pelo coordenador dos gandulas, e daquele momento em diante eu procurei fazer a coisa certa, criou a dimensão pelos árbitros, e graças a Deus eu sou árbitro hoje muito feliz. Ele procura passar os conhecimentos para os mais jovens, e de tanto peneirar, acabou descobrindo Lu Anderson, um jovem de 14 anos que se encantou pela profissão. Eu já sempre, desde pequena, queria ser árbitro de futebol. Eu via a televisão, assistia jogos, eu falei, um dia ainda vou ser árbitro de futebol. E comecei, aí os 9 anos fui me interessando, com uns 10 anos comecei a apitar. É sempre bom, né, você começar cedo, para mais tarde você já pegar experiência, pegar já postura, atitude, porque o Rio me ensinou bastante, até hoje me ensina como me devo me colocar no campo, me devo apitar, apitar falta, vantagem. É Lu Anderson, mas para chegar ao seu objetivo, terá que percorrer um longo caminho. A bola corre na diagonal, Luan! A bola corre na diagonal, você acompanha o lance! Sempre do lado esquerdo da bola! Outra coisa que um bom árbitro tem que saber, é o critério na hora de advertir o atleta com os cartões amarelo e vermelho. Você já reparou que quando o árbitro, numa partida de futebol, adverte um jogador com um cartão amarelo, ele sempre faz uma anotação? Às vezes a gente não sabe o que é, aliás, muita gente não sabe o que é. A gente vai mostrar aqui esse cartão, que é um cartão da CBF, um cartão oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Temos aqui equipe local e equipe visitante, números de 1 a 50, que seriam as camisas dos jogadores. E aqui embaixo tem um espaço vazio onde o árbitro anotaria que tempo de jogo, se foi no primeiro ou segundo tempo, que o atleta foi advertido. E também, quantos minutos no canto aqui, se acontecerem os gols, evidentemente, também o número da camisa do jogador, em que tempo e a quantos minutos. Então, essas são algumas das anotações que os árbitros fazem nesses cartões, quando você está assistindo a partida de futebol. Perguntei a Rildo se ele já apitou alguma partida de futebol e que o nosso colega, o apresentador Emerson José, tenha participado. A princípio, ele resistiu. Mas aí eu falei que o episódio ficaria somente entre nós, em segredo. Aí eu chamava ele, e como eu já tinha falado verbalmente, eu ia chamar atenção, ele às vezes não acatava. Aí ele vinha correndo, aí eu pegava o cartão amarelo, o sujo está divertido. E aí ele continuava persistindo na reclamação, eu dizia assim, eu tomo aqui o segundo cartão amarelo, e aqui eu tomo agora o cartão vermelho. E ele? Pô, você... Aí eu xingava tudo, né? Me ajude aí, Emerson José.